Fala aí rapaziada, beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, eu tava colocando a GoPro aqui, olha quem que apareceu! Quem que é esse cara aqui? É o Giroba Louco, tamo junto! Aí ó, esse aqui é um brother aqui do canal, tá desde o começo aqui no canal. Escadinha! Escadinha? Aí, esse aqui é o Giroba pra cheiraço aqui, ó. Tô usando mais o de escadinha, tá bom? Beleza? Tamo junto aí, aí você é parceiraço, escadinha. É isso aí, moleque. Tamo junto aí, ó. O mundo é pequeno, acabei de encontrar uma coisa aqui, ó. Olha o moletão do Giroba. Então pega o moletão do Giroba. Aí ó, primeira mão aí, ó. O moletão do Giroba. Primeira mão, moleque. E as costas? Aí sim, loucão, hein? Top, gostei. Beleza, rapaziada, tamo junto aí. Precisando de microfone, câmera, Giroba Louco ou Marcio Motovlog? Pode falar, pode deixar o recado aí que eu passo pra ele. Que é só na revenda. É Giroba e Gura Serra, a gente tem... Giroba, a Gura, a Márcio... Tudo enrolado, tudo enrolado. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.